Onde você tá de camara, ó Você tá de camara, ó Ah, vamos ficar na frente, por favor Você se separou Eu tô feliz Eu tô feliz Quase Eu tô feliz 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 Com você Oh, oh, oh Quando você te separou Eu tô feliz 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 Depois Me terei Santo pra esquecer Tudo Eu tô feliz Com você Com você Com você Com você Com você Com você Eu tô feliz Se alguém não quer me perguntar Com você Eu tô feliz Com você Com você Com você Eu tô feliz Com você Isto é o fim, os senhores, eu que a ver Isto é o fim, isto é o fim, eu que eu não vou Mesmo assim ainda não sei que já fiz Em um céu que eu fiz, se reflete, no céu que ele ia me desligar E como o país acesse nesse amor, o meu que foi um trato Música 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 Música